Eu vou guardar Deixa o papai guardar, papai vai guardar, tá? Vou guardar Deixa o papai guardar a bateria, bi Deixa o papai guardar a bateria Vou guardar Deixa o papai guardar a bateria, bi Deixa o papai guardar a bateria Deixa o papai guardar a bateria Deixa o papai guardar a bateria, bi